E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim. Começando hoje o vídeo no canal com os bugs mais inusitados aqui do GTA V. Olha isso mano, não dá nem pra acreditar. O GTA V não tem muito bugs, né? Mas a gente vai conferir os melhores com vocês. Gente, isso não é um bug, mas eu adorei, eu simplesmente amei esse pequeno trecho Thug Life do GTA V. Olha que incrível. E para continuar os nossos bugs mais incríveis do GTA V, olha só a moto aterrada no chão. Não é GTA Sandras, mas também conseguiram essa proeza. Mano, eu achei simplesmente incrível. Tropinha, olha isso aqui, meu Deus do céu. Parece, sei lá, um inseto com o doido da cabeça. E esse, para completar. Meu Deus do céu. Esse aí, nem o policial acreditou que ele mesmo fez isso, hein galera? Incrível, simplesmente. Bom galera, e o último bug eu vou testar com vocês. Eu espero muito que funcione, tá bom? Tô muito ansiosa. Então se você já tá gostando dos vídeos, tá gostando dos conteúdos, esquece o cachorro latino, explode o like. O bug era esse daqui. Tá certo? Ia bater num avião e o avião ia voar. Do nada. Então, bora lá tentar. Pegar o nosso carro. Tem que ter um carro específico, tá bom? Um carro raro, que eu já ensinei a localização. Já deixei o vídeo. Vou deixar no encarque. Quem quiser pegar esse carro pode testar esse bug. Aí é com vocês, minha tropa. Vamos pegar o carro. E tô aqui. E precisamos ir para o aeroporto. Muito obrigado, Pinto. A gente tá passando suas roupas em vez de estar bêbado por aí. Muito obrigado. Era realmente isso que eu queria que você fizesse. Não. E já afastou então muito o nosso processo, porque o carro que a gente precisa está na garagem. E temos uma escopeta nova de combate que acabou de chegar. Então, querido, não perde tempo, tá? Se inscrevam no nosso canal para mais vídeos. Quando eu levanto, a porta tá aberta já com a faca na mão. Diz assim, me dê o que tu tem, senão eu te mato agora. Quando eu peguei o pau, lasquei. A gente tá aqui, porque tem umas peças aqui em casa que eles vêm jogar e eles simplesmente acabam com tudo. Com o dinheiro, do franco e com tudo, tá? Então, glória a Deus que o meu carro aqui super veloz está aqui ainda, minha tropa. E é esse carro bom então, que eu já ensinei onde vocês conseguem ir. A gente vai ter que ir aqui, ó, ao aeroporto. Beleza? Ô, minha tropa. Chegando lá no aeroporto, eu já, já me bateu uma revolta, porque eles me liberaram, abriram o portão. Quando eu entrei, lá vem, entrei o estrela. Aí eu fiquei tipo... Juro pra vocês, eu fiquei meia hora lá fora, pensando nisso. Aí eu saí do aeroporto pensando em desistir, né? Porque como é que... Não entende na nada. Tá proibido de entrar? Eu, hein? Comer meu pastel, meia hora pra mim pensar ali. Como é que eu vou botar uma avião pra voar, um bocado de polícia atrás de mim? Mas a gente não vai desistir agora, não. Beleza, minha tropinha, conseguimos entrar no aeroporto. Lá vai eu, lá, voado. Na primeira tentativa atrás, o avião. Aqui, o avião preto lá, e nada, e nada. Cadê o avião? Misericórdia. Meu Deus, já tava louca, 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 louca. Tem as polícia atrás de mim. Aí, encontrei o avião, voado. Ai, meu Deus, eu não acelurei tanto. É esse avião aí mesmo, hein, tropinha. Vamos lá pra primeira tentativa. Eu localizei o avião, meu tropinho. Bora, 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 acelerando o avião. Ah, meu pai amado. Será que vai dar certo? É como bater no meio do avião e ele voar. Vai. Pum. Foi? Minha nossa senhora, cadê o avião? Ih, não foi não, hein. E bora pra segunda tentativa, gente. Eu já tava ficando estressada já, confessar pra vocês. E nada da belezura lá do avião voar, né? E a bala truando aqui no carro. Ainda bem que o carro é bom, né? Era blindado. Se não fosse, já teria morrido, já. Vamos lá, terceira tentativa. Porque nós temos fé. Se eu vi, pode voar ainda, né, gente? Se não voar, infelizmente, a Rockstar já deve ter resolvido esse bug. Vale, meu Deus, cadê o avião? Só o que faltava. Agora o avião sumiu. Vocês viram que tinha um carinha descendo o avião? Será que tem alguma coisa a ver? Minha tropa, como o vídeo que eu vi era de manhã, eu fiz o quê? Renovei o carro, reparei e segui direitinho pro aeroporto pra gente tentar fazer esse vídeo pela manhã. Eu passei a noite todinha tentando colocar aquele infeliz daquele helicóptero pra voar e não consegui. Então, vamos lá. De manhã, eu vou tentar de novo. Ai, ele já vai sair. Não consigo. Não consigo. O que que eu tô fazendo? Botar o avião pra voar. Oh, my God. Oh, my God. Você está vendo? Oh, my God. 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 Nada Bom galera, depois de milhões de tentativas Tentei, retentei, tentei, tentei Vocês não imaginam o quanto Eu acho que a Rockstar já deve ter resolvido esse bug E a gente não conseguiu colocar Aquele lindo avião pra voar Mas se você gostou Se você riu muito, deixa o seu like Se inscreva, tamo junto Até o próximo vídeo